O Dark Light falou Fandango É FDG, ué É Fandango Eu sei, eu sei Agora eu tô batendo na minha cabeça Uma garrafinha de suco pra ver se o gelo quebra Caraca Tipo assim O gelo quebrou, não foi o gelo Foi a tua cabeça Nossa, tipo, todo mundo ouve um crack Ah, o gelo quebrou, não, não Foi a minha cabeça mesmo Ah, mano, meu sprint tá bugando Corre, cara, corre Meu sprint tá bugando Agora foi Eu já tô vendo o Red batendo no cu Já morreram, meu Deus Como assim? O cara, tipo, ele chegou do meu lado E saiu e explodiu Não deu nem cinco segundos Ele explodiu do meu lado Oi, Red Oi, 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 oi Cadê o Red pra me dar um tapa? Não sei, mas toma, Bia Red Ah, não, 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 não Deve um tapa, Bia Tá lá muito lagado Nossa, tá tendo um... Pra mim não, porque tá lá rodando lisinho Ai, meu sovaco tá coçando Meu sovaco tá coçando Tá muito lagado pra mim Meu sovaco tá coçando Oi, Red Leva um tapa, Red Não, não, não Vai explodir a bomba Ai, tchê, Lele Ai, meu sovaco tá coçando muito, mano Ai, meu sovaco tá coçando muito, mano Ah, não precisa, não, não Todo mundo, eu passei do lado do cara Fui eu Como? Como assim? Eu bati no cara, eu morri Red Oi Fica parado Não Eu quero te dar um tapa, Red Red, Junior Junior, acalhe tu, Junior Ai Eu tô correndo Eu consegui prender o bomba Como? Prendendo, é Com a teia? Ai, ele se soltou Aham Lobby Você comprou isso? Comprei Ah, morreu Tem graga no shape aqui Você deu lobby? Por que você deu lobby? Você morreu? Aham Lagou pra mim O Deadpool passou pra mim Eu bati no cara Só que aí lagou Aí eu morri Ah, mas ficava pra ver a nossa visão Não quero Eu não gosto de ser spectator É chato É chato Aí tipo, acontece uma coisa maior Aí ele vai ficar assim O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah Ui Tô com a batata Tô com a batata Tô com a batata Passa pra mim Foca Eu queria que você passasse Mano, aqui embaixo Não tem lá no Não tem no Não, não tem lá no Mineplex Sim Não tem lá embaixo Não tem um dragão Naquela sala de esfera Sim Aqui no mesmo Ali de mania Tem quatro embaixo São quatro dragões Tá sendo um PVP monstro ali Eu tô junto nesse PVP Nossa, eu passei Me passaram a batata na hora Eu passei pro cara Um, dois, três e Morreu Ah, os caras batendo e vi Tá me ajudando Sai Ah, velha maria Bora no Bora no The house The house The walls The walls Eu gosto de barra house Ui Peguei uma name tag Que que faz? Totem amigo É, coloca Coloca Colocar em quem? Coloca no chão Eu não sei se é na pessoa Eu ativei Um totem amigo Em quem? Não sei Explodiu a batata Não Quero saber como Os caras conseguem Passar mais rápido Na minha frente Você tá com a batata? Eu tô com a batata Eu nem sabia que eu tava com a batata Eu vou fugir de você Pô, o cara Voltei Atrás de mim Atrás do cara Tem a batata Enquanto vocês jogam aí Eu já vou jogar Tá Tipo, é muito fácil Passar batata nesse servidor aqui É lotado, cara É São 36 pessoas Agora quero ver Quando é duas pessoas jogando Qual é mesmo? O T-House é aquele, né Regs Que a gente tava jogando É Não, não coloca T-House Ficou colocando água E tu se matou Tu colocou água E se matou Não foi esse? Deu walls Botei água E me matei É, lembra É aquele É aquele que tem ilhas Lembra? Não É o T-House? Não é T-House É Skyward É, Skyward Nossa senhora O lobby aqui do Skyward tá lotado Enquanto isso eu vou colocar água no meu suco Pro gelo derreter Aí tu, eu gosto de explode, né De tanto negócio que tem dentro Coloca gelo seco, cara Ele vai ficar tacando um montão de fumaça Só que não toma o gelo seco Senão o seu É, senão vai explodir as suas Eu acho que é tripa que se fala É bem engraçado É, não pode tomar gelo seco, cara E se eu tomar gelo seco? Ah, vai explodir Explodir o que? Nossa senhora, mano Eu encregou no server e já lotou Caraca Mano, tá gerando que eu ia jogar T-House Sério é um T-House ou Skyward? T-House não Skyward Cara, Skyward é o minigame mais famoso de servidores Se você bota Skyward em um servidor E o servidor não tiver lag Todo mundo vai ficar entrando Que a maioria das pessoas quer jogar escaló. Legal, hein? Valeu. Dark feito com a batata. A única coisa que eu vi aqui quando eu entrei é Dark feito com a batata. Valeu, Red Force. Desculpa, cara. Você estava com o Steven. Valeu. Você estava com a skin do Steven. O cara está do meu lado. Tomara que tu morras. O DLF deve estar assim. Tomara que tu morras. Eu estou batendo nele no espectador, mas não funciona. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Red shot, red shot, red shot. Ah, fiz velho, está lavando. Red shot, red shot. Sabe uma coisa? Sabe o que eu fiz? Eu peguei um balde, enchi d'água e joguei a garrafa dentro. Agora eu quero ver o gelando derreter. Ai, tu não derreta. Joga na lava. Caraca. Vai derreter? Vai derreter a garrafa? Vai derreter. Vai derreter o muro. Ai, 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 ai. Você está fazendo o que? Jogando. As árvores. Jogando o que? O jogo. Muito legal. O que é isso dele? Você está no computador? Estou. Está aqui em fim. Tem alguém na frente. Vamos para o Slend Mania. Para podermos jogar Hot Potato e nos matar. Legal. Você ganha fera. Só tem a Bia. Vai Bia, vai Bia, vai Bia, vai Bia. Vai Bia, vai Bia. Vai Bia, vai Bia. Vai, Bia, vai Bia. Vai, Bia, vai Bia. Vai, Bia, vai Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Fica aí, fica aí que ele vai vir aqui. Vai aí. Ah, Bia, você devia ter ficado lá. Ela perdeu o... Aham, barra, Lobby. Aham. Vamos jogar Sky Wars. Barra, Lobby. Sky Wars, cara. Quem quer jogar Sky Wars? Eu já estou jogando. E o cara já morreu. Que sus. Quem quer jogar Sky Wars? Eu. Eu joguei. Tá, vamos para o Sky Wars. É, vamos. Mani nunca jogou? Sky Wars é um... Ninguém nunca me chamou. Vamos, entra aí no Slend Mania e vamos jogar... Nossa, eu agora... Nossa, eu estou jogando muito. Que saco. Sério, sério. Eu senti uma dor no coração quando ele falou, nossa, ninguém nunca me chamou. Eu já tomei sim, para jogar de casa. Caraca, mãe. Você que não queria, queria jogar Cake Craft. É. Não tem nada resetando aqui. Ah, vocês vão entrar em qual placa? Dizem aí. Tem que ver qual está resetando. Nossa, o som está baixo de mim. Qual é? Ah, não sei. A Sky 16, a Sky... Calma, tem que esperar. A Sky 54... Aqui, vai, olha. Aqui, olha. O Sky 31. Fica clicando. Vai, 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 vai. É, 31. Tira os players e fica clicando. Não, eu não consegui. Quem conseguiu? Aí, olha, o outro resetando. Vamos, 56. Entra, entra, entra. Ah, é. Não, não foi.